Voltando agora à outra edição, a da Endoschool. Até uma pessoa ter as coisas nas mãos nunca sabe o que vem, não é? Na altura especulou-se muita coisa, o tamanho da própria caveira, a qualidade, o material, o que é que era feito, o que é que fazia, o que é que não fazia. Eu cheguei a ter a indicação, ou falou-se não sei aonde, que possivelmente poderia ter uma pilha com um interruptor em que acenderiam os olhos da Endoschool do Terminator. Nada disso, esqueçam. Vou vos mostrar a caixa, não é? Esta foi a caixa que saiu para todos os países, então precisa estar em inglês. A única diferença é aqui, é que uns têm, como a Itália tinha aqui a outra arte, mais escura, a falar que tinha o 2D ou 3D, este não, este não engana, diz que só tem o Blu-ray 2D. Dei-o também ter comprado para ser diferente, não ficar com dois steelbooks, ser diferente e ficar com a versão em 2D. É a única forma de ter as duas versões do filme. Temos aqui a parte lateral, com mais umas imagens. A parte traseira, original da caixa, é assim. Isto depois traz o J-Card. Aqui outra vez é igual. Conforme os países, e neste caso veio também nada do lado. Ótimo. Com a sinopse. Relacionado com esta edição. Vamos então abrir aqui a caixinha, que isto também não tem grande ciência. E vamos tirar a edição, que é uma mera keep case, como eu já vos falei. Que não está a ser vendida à parte. Deveria ter sido vendida à parte, para as pessoas adquirirem quem quisesse, não é? Mas, não, tem que comprar este caixote e ficar com aquela, ainda se fosse... Já vão ver. Pronto. Uma mera keep case. Só com a edição em 2D. Cá está o disco. Onde, supostamente, irá o Special Pictures. Também não sei se tem muito ou pouco. Está aqui a designação. Eu ainda só vi o filme em 3D. Tenho que perder um tempinho para ver as opções. E vamos tirar, então, de cá de dentro. Isto também, aqui, esta. Já é habitual para proteger. E cá temos a nossa Handle Skull. Que é... Vamos pôr aqui ao lado do... Para terem a noção de tamanho. Tudo bem, não é... Não é a cabeça em tamanho real, não é uma escala nada por aí além, mas... Lá está tal coisa. Se tivesse a tal... Pilhazinha com o sistema e com o interruptorzinho e que acendesse os olhos... Era uma coisa até engraçada. A nível de material em si, isto é um plástico. Suponho, justamente, algo maciço. Aqui nestas partes aqui laterais... O plástico... Dá-me a impressão que é um pouco mais amolecido, mas não deixa de ser do mesmo material. Aqui os olhos são pintados para dar a ilusão da luz do vermelho, dos LEDs dos olhos. E depois, quer dizer, vem com isto aqui em baixo. Primeiro faz aqui este... Não sei... Este acabamento esquisito. E depois tem aqui um furo. O que me leva a crer que isto eventualmente até poderia assentar em alguma coisa ou ter uma base. Aliás, até deveria ter uma base com a alusão ao filme. Se calhar eu se expuser a minha, vou tentar criar uma base customizada para mim, obviamente. Isto tem o furo e expô-la, se é que assim farei. Mas lá está tal coisa. Isto que está aqui, mais seja isto, como alguns países estão a fazer, embora até tenha o 2D ou 3D, não vale 100 euros, por amor de Deus. E pela primeira vez em Portugal, embora também não tenha trazido, só trazia isto, mas já noutras edições já tem acontecido em que eles põem o valor altíssimo na mesma. Ficou por 34 euros. Em comparação com outros países, será um preço muito mais justo. Agora, quem comprou, quem deu 100 euros por isto... Esqueça. E pronto, quanto a estas edições, acho que já está tudo falado e dito. E pronto, e os assuntos do costume, não é? Das tangas, não é? Porque, inclusivamente, na loja online da FNAC dizia que eles venderiam o Steelbook 2D mais 3D. Depois, quando se aperceberam ao fim de já as pessoas estarem a reclamar, muito sorrateiramente mudaram lá a informação e fizeram só o 2D. Enfim, neste caso, fizeram só o 3D. Eu espero que tenham gostado de mais este vídeo e um pouco à maneira deste... Desta saga, digamos assim. Até uma próxima. Hasta la vista, baby. I'll be back. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL